A frase pra hoje é Quem sabe agradecer ainda vê muita coisa acontecer Quando você é grato pela vida que você tem Pelo ar que você respira Quando você é grato pela permissão que você tem de levantar, acordar e estar de pé Olhar pro alto e falar Obrigado Deus Pode ter certeza, Deus movimenta até coisas que a gente não merece Tem coisas que Deus faz Não é porque você merece receber Mas é pelo amor que Deus sente por você Mas quando você sabe agradecer Quando você sabe ser grato pela vida que Deus te deu Pode ter certeza Um novo ciclo se inicia Uma nova fase você entra No novo de Deus você vive Então não permita que as dificuldades e lutas da tua vida Venha fazer que você seja ingrato na tua caminhada Deixa que Deus escreva tua história Mesmo com luta e dificuldade Você pode ter certeza Depois de tudo que você passou Saiba que há um tempo de vitória chegando pra tua vida E quando você tem fé Não há inimigo que fique de pé Em nome de Jesus Amém